Mais uma oportunidade para você, agora para você que está procurando conforto, está procurando espaço, estamos falando de uma Meriva Premium 2010 completaça, esse carro já vem com farol de milha, rodas de liga leve, vamos mostrar o interior dela aqui para vocês também, super conservado, olha o KM do carro, é um carro 2010 com apenas 44.827, baixíssimo KM, ela já vem também com sistema de som original com conexão Bluetooth, câmbio automatizado para você que procura conforto, meu amigo, essa é a oportunidade, e olha só, farol de milha, luz de neblina, ela tem também a regulagem de altura do farol, tem aqui também essa regulagem da luminosidade do painel, meu amigo, é completasso, para você que procura conforto, está procurando um carro para a família, carro para você fazer aquele passeio bacana, aquela viagem, olha só os bancos do carro também, a conservação, o banco traseiro, deixa eu mostrar aqui para vocês também, olha o banco, sem detalhes, ela vem também com essa mesinha, a Zafira também vinha, a Meriva também tinha essa versão, muito bacana, está aqui também a traseira dela, tampão aqui, super conservado, é uma raridade, né, você encontrar um carro 2010 nessa conservação, pneu também novo, tá, carro revisado, periciado, e é claro, aprovado para você aqui no Hernandes Automóveis, e por quanto? essa Meriva está aqui na loja, por R$ 26,990, se você quiser saber como comprar esse carro agora mesmo, é só chamar a gente aí no nosso WhatsApp.